francisco júnior responde de hoje veio do nosso amigo lucaspecampo7 qual obra que você recomenda com expansão? o meu é o sms lite 600 va e me decepcionei por não ter expansão lucas, já percebeu que os equipamentos atuais do mercado de 600 va quase todos os fabricantes não estão fabricando mais equipamento de 600 va com expansão bateria externa? a ngs não tem, a sms está retirando, tinha o net 4+, né? mas ainda tem, tss chara não tem, então assim, grande parte dos equipamentos estão retirando a expansão de bateria equipamentos short break, equipamentos para baixa autonomia eles colocam em acima de 1000, 1200, 1500 va e alguns fabricantes até opcional o que que eu sugiro, né? ao invés de você investir em uma bateria externa, você investir em um equipamento de 1400 va que você vai pagar a mesma coisa dos 700 com a bateria, com valor de 1400 que trabalha com 24 volts ele vai te oferecer a mesma autonomia, eu te garanto isso e ele é projetado para trabalhar com um tempo mais longo ele tem mais mosfets no inversor, ele tem uma potência mais considerável se trabalhando com a carga aí de um computador, que seria um 600 va você vai ter o dobro da autonomia, então é o gato por lebre, né? se você colocar um 600 com a bateria ele trabalhando a 100%, uma hora ele vai dar problema então assim, eu super indico para os meus clientes colocar um equipamento um pouco maior trabalhar com uma certa folga, não trabalhar com o equipamento no limite máximo dele até porque diminui a vida útil do equipamento também e da própria bateria, né? e você trabalhando com equipamento em 24 volts, você tem uma corrente mais baixa porque a tensão é mais alta, beleza? só uma indicação, chama que é nóis e aí